Domingão Sim, 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 senhoras e senhores, estamos de volta direto aos estúdios Globo Tem até uma escada na plateia agora, muito obrigado pela presença de todos Tem tanta coisa legal no Domingão de hoje, daqui a pouquinho tem Chitãozinho, Chororó Agora vai ter o show dos famosos E acho que hoje que está começando a conferência do clima lá na Escócia, em Glasgow Eu queria mandar, a gente passou a semana gravando na Amazônia Acho que uma ou duas semanas vamos ter essa matéria rodando aqui no Domingão Ficou tão bacana, queria aproveitar e mandar um carinhoso beijo Para a comunidade quilombola de rampa no Maranhão, Vargem Grande Não é Amazonas, é Maranhão, mas comecei lá Para a Dona Tereza e o Buffet Sabor Caseiro O Oriximiná, ali no Pará O pastel da Dona Neuzila O Chico e a tripulação do navio Gil Rosa O quilombo de Cachoeira Porteira O Rubens Rocha e toda a comunidade ali O quilombo de Paraná Do abuí, quem mais? É isso aí, são os beijos desta semana Que eu rodei O Casa do Saulo lá em Santarém O Eugênio e o Caetano do Saúde e Alegria Enfim, são alguns dos nossos que nos acolheram ao longo dessa semana amazônica E neste momento está começando O show dos famosos no Domingão Eu adoro isso Fechando o mês de outubro Hoje que é Halloween, né? Todo mundo fantasiado A terceira rodada dos grupos Hoje teremos Diego Hipólito Robson Nunes e Mariana Rios Retornam a este palco Será o grupo C Destilando o seu talento Mas antes de começar os trabalhos de hoje Que dá uma passadinha rápida Para entender o que aconteceu nas apresentações Da semana passada Foi o grupo B que esteve aqui E ficou muito bacana Tiago Arancan, Vitor Clay Vanessa Camargo Semana a semana O show dos famosos vem surpreendendo Halloween, Halloween Pegou, né? Viado do Halloween De novo, roupa quase igual Valeu, galera! Boninho ou bonzinho? É bom ter a plateia de volta, né, Boninho? Muito bom, muito legal Senhoras e senhores Que bonita, Cláudia Vocês voltaram, que coisa linda! Agora sim! E não só a família Adams Bem-vinda Ateia! Que bom ver vocês aqui! Nossos jurados apostos Chega de lenga-lenga E agora eu vou ali pra plateia Eu vou pra plateia Eu vou pra plateia Que agora a gente tem plateia Aqui no estúdio do show dos famosos também Que beleza isso aqui, hein? Tô gostando de ver Muito bem, a senhora tá bem? Maravilhosa! Mande um abraço pra sua esposa Qualquer hora eu vou de táxi com ela Tá bom, combinado A senhora mora aqui em bairro, aqui em São Paulo São Bernardo do Campo Ih, ela é de São Bernardo Angélica é de São Bernardo Ela é, é por isso que eu tô falando É verdade Santo André Não, não, não Você não sei o que eu tô criado em São Bernardo Eu tô, tudo pertinho Muito bem Que bom que a senhora tá aqui Fico feliz, viu? Muito, muito, muito feliz Graças Mande um abraço pra minha família E meu esposo Faz aniversário dia 4 também Igual o Boninho? Igual, vou dizer Que quantos anos? Pera aí O seu esposo tá fazendo quantos anos? 69 Mas tá assim gato que nem o Boninho? Tá melhor ainda Porque... Oh! É, já matiamos Seu Sebastião Feliz aniversário Seu Sebastião É, Seu Sebastião Parabéns A gente vai até pro Brink Em homenagem ao Seu Sebastião E a gente já volta Isso é meu recital Eu acho que é muito vital To rock around That's right on time It's tricky It's tricky Here we go It's tricky To rock around To rock around That's right on time It's tricky It's tricky It's tricky It's tricky It's tricky